O projeto que nós temos na Pira Algueraba de música, como cairia bem aqui? Nossa! E o espaço que é diferente de outras instituições que não tem, nós temos esse privilégio. E vocês têm espaço de sobra. Porque aqui funcionava uma antiga unidade de saúde que fazia em torno de 300 procedimentos diários com o usuário aqui. Que está desativado, precisa de uma revitalização, que é o que foi colocado hoje. Nós tínhamos um projeto aqui da Casa da Criança, que atendia 60 crianças no contraturno, mas eram 60 apenas. Que também foi extinguido deste local. Então, temos mais esse espaço. Além de nós termos a secretaria, que são diferentes secretarias, a secretaria do esporte e a secretaria da cultura como uma biblioteca. E o ginásio, que é outra secretaria. Está desse jeito e tudo mais, temos. E possibilidades de duas canchas para esportivo ainda, que sem revitalizar. E mais um campo de grama. Esparavocados. Então, nós temos muita coisa. Então, o que foi colocado hoje, que não houve planejamento. Então, do jeito que veio, foi segmentado, né? Cada um tomou posse de determinados lugares e acabou a essência do que era o CAIC, do atendimento integral, né? E é isso que nós queremos retomar, se der ainda tempo. E aí que vem todas essas projetas, música, exatamente. Então, na hora, senta. E, Sr. Teixeira, no mesmo dia que nós tivemos a conversa, tivemos essa abertura hoje de manhã, né? Que sinalizaram isso para a gente hoje. E vocês aqui à tarde. Então, vem bem mesmo a calhar, assim, música, esporte, dança. Isso que nós queremos para o nosso aluno que está aqui, que vai para casa, que o professor falou, e daí fica na rua. O pai está trabalhando, não tem ninguém, não tem um contraturno, não tem uma oficina, não tem nada. Então, ele não vai, ele vai almoçar e vai fazer essas atividades aqui mesmo. Porque, veja bem, né? Quando eu sou os CAICs, né? Eu trabalhei quando foi inicial lá em Curitiba. Tinha fotografia, eles saíam com habilidades, né? Hoje em dia, estava tanto que o aluno não pode isso, que ele não pode trabalhar, que ele não pode o quê. Mas ele aprendia na escola isso. E aonde que estão agora desembocando esses profissionais que estavam nesse período que começou os CAICs? São ótimos os profissionais, estão trabalhando. Atuando no mercado, né? E aprenderam onde? Na escola, ter um objetivo na vida. Um gostou da música, foi para a música, foi para a arte, outro foi, né? Cada um ficou com função, foi buscando. O leque era maior. Hoje em dia, só ficou conteúdo, 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 né? Então, a gente tem que abrir o leque da criançada. Elas não têm horizontes. É isso que a gente percebe na criançada. Eu posso mandar, professora, a concepção do nosso projeto, como ele está escrito, a fundamentação dele. Eu acho que é muito interessante. E a ideia de se fazer como parceria, né? Então, encontrar apoios da sociedade civil, da prefeitura, como no caso em Curitiba. Um dos parceiros é a comunidade escola, a prefeitura de Curitiba. Então, nos ajuda bastante. E vocês têm indústrias grandes que precisam fazer um pouco de atividade social, né? Exato. Investimento nessa área. Temos, aham. Então, essas indústrias, dá para bancar muita coisa. Temos a Berneck aqui, pertinho, que até nos ajuda em algumas coisas, né? Mas, é isso, a gente não tem um norte, não tem um projeto para apresentar, não tem essa concepção, essa parceria. Tudo isso que a gente está precisando para dizer, olha, tem tudo escrito aqui e vai funcionar dessa forma, né? A gente tem... A gente não tem sistematizado. Sistematizado. Na verdade, todos aqui, todos, né? Tem sempre uma ideia, mais que genial, para deixar isso aqui lindo, maravilhoso. E que faça as crianças felizes, né? Mas, a gente não tem ele sistematizado. E quando você vai propor uma parceria de projeto com uma empresa, você tem que ter isso sistematizado, né? Não convence. Não convence, só a fala não convence. E no caso de um projeto de música, o coral, em meio ano, ele já se apresenta. Já. É, violino demora mais, porque é... depende também da cada... Ele já vê o resultado, né? Aí, a hora que as crianças se apresentam para uma empresa como essa, é bem mais fácil de ganhar o apoio, né? Mas, aqui, nós podemos fazer diferente, não só violino, violão ou outro instrumento... Mais fácil também. Mais fácil que se ajuste à cultura local. O local. O violino é mais sofisticado. Ele exige mais disciplina. Mais pulsa. Mais um bom ouvido, tudo. Nada impede de existir uma turma de violino. Mas, para começar, o coral... Falta doce. 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 O grupo de pessoas, a professora Eva, tudo, pode ajudar muito, desde que haja essa sintonia, que a gente realmente consiga um mútuo afeto. E isso não é difícil? Não, não é difícil. Difícil é chegar aqui. Eu vi um ônibus aí. Inclusive a escola está promovendo o alto de Natal pelo segundo ano, pelo ano passado e esse ano. Mas nós estamos no desespero, porque você vai promover um alto de Natal e as condições. Da onde? Então a gente fica, liga para um amigo, liga para outro, vai numa secretaria, faz bazar. Já ficamos uma semana com o bazar ali para dar 500 reais. Meu Deus do céu! As nossas crianças querem se apresentar, Moacir. Já fizeram contato? Já, o professor Jorge, né, Carol? Ah! Já, e dos tambores já ligaram também. E o pessoal da secretaria está se acertando com eles lá, Santoshiro. Porque os tambores precisam de um equipamento a mais, parece. Eles já conversaram lá com o professor lá. E também está vindo com a Raquel lá do... Sim. Do... Como é que ela era? Do Beraba. Comunidade da escola. Comunidade da escola. Está vindo a posicionamento ao coral de lá. Que é o coral do Laios. Isso! E tem o coral e tem o Afrodance também, que eu já passei todos os contatos. A Raquel, o professor Jorge. O professor Jorge já estava conversando comigo no... Direto, no e-mail. Daí eu falei, ó, já passei tudo. E ontem teve a reunião, deu até o Marcos. Eu liguei hoje com o Marcos. Ele falou que conversaram, já estão fazendo o cronograma e os material, né? Então já devem ter entrado em contato. O Jorge é fantástico, né? Você vai ver. Muito bom. Muito bom. Eu não sei se ele vem com o coral da Fai ou do Bom Jesus, mas... Do Bom Jesus. Muito bom. Então foi até feito um roteiro pela Prefeitura, disponibilizando ônibus em diversos locais para trazer esse. São 12 pontos, se não me engano, e um ponto ficou o Caíque. Ah, é? Né? Então vão ajudar na iluminação da rua. Vão iluminar as nossas caixas d'água aqui. Então já foi uma conquista, né? E esse transporte é gratuito. Então vai pegar, por exemplo, o que eu estou tirando aqui, vai nos 12 pontos e vai retornar aqui. Então isso, esse tipo começa... O incentivo para o comércio local, incentivo aos pais adorarem para outros municípios, né? E atualizar o município que ele mora, trabalha, coisa e tal. E a apresentação da escola, que eles vão apresentar, né? Todos num grupo, só nas janelas, aqui nesse espaço que é da escola. As músicas são as mesmas. Vocês vão concorrer com a HSBC. Vão! 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 Só que lá na HSBC a Lisboa vai estar lá. Não será convidada aqui. Já está convidada. Já está com si. É uma velha pelo dia estará aqui. mas a gente queria aproveitar para apresentar uma proposta de trabalho.